Você sem dúvidas já deve ter visto algum vídeo dele. Marco Túlio, o cara que literalmente consegue arrumar cenário pra qualquer tipo de vídeo. Aqui ele conseguiu um açougue. Então esse aqui é de picanha. Picanha não, o cara tá cagaita, hein? Tá montado. De pegar aqui a picanha, aqui a nossa peça, ó. Só aqui que você encontra uma ideia assim. Agora aqui ele subiu um pouco mais e conseguiu uma farmácia. Oi? Mas como passou essa receita aqui? Só tanto envenenado. Amoxilina e azitromicina. Tá bom? Tá aqui, esse e esse. Mais alguma coisa? Esse cenário é mais fácil de conseguir. Uma construção. Só não recomendo gravar à noite. Papai, o que foi que você chegou tarde hoje? Ô meu patrão, tava com dor de barriga. Deu um reverse stress assim, ó. Comi alguma coisa que não fez bem. Ah, entendi. Cadê o atestado? Tem atestado não. Ah, não tem não? Então vou descontar seu dia, viu? Pode descontar. Não, moça, eu vou achar mesmo. Eu não vou sair fora, entendeu? Deixa eu continuar de jeito aí, ó. Não, não, não. Nesse o cara simplesmente conseguiu usar uma funerária como cenário. Veja aí. Ah, a senhora não... O que que foi? Ah, a senhora evangélica. Sou, meu filho evangélica. Entendi, tem esse aqui da Bíblia, é sagrado, ó. Bonitão. Ah, esse é bonito. Dona Lourdes. Cadê ele? Dona Lourdes. Cadê? Ô, dona Lourdes. Meu Deus do céu. Tcharam! Mas vai com Deus, espero não ver a senhora tão cedo. Eu também, viu? Agora aquele cenário que todos estamos acostumados. Uma padaria e uma observação. Parabéns ao dono. Que padaria chique. Aqui tem pão? Tem, aqui pão. Acabou de sair. Me vê cinco, por favor. Meu amigo, o seu misto é completo, né? Isso aí, completo. Mas tiro o ovo, o queijo, o presunto e o tomate que eu não gosto não, viu? Ah, então não é completo. Para finalizar, não podia faltar um carro rebaixado no estilo Chora Boy. Você deve pensar, ele vai pegar uma Saveiro Surf rebaixada, ou um Corsinha 98 com roda 17. Nada disso. Ele simplesmente conseguiu uma S10 lotada de som, estilo os caras de Goiânia. Fala, Flavio! E aí, moleque? Entra aí. Bora dar um rolê na cidade? Bora ver. De qualquer. Boa. Ó as meninas aí, gatinhas, hein? Eu vou. Tá foda aqui. Até meu choque, velho. Sai o calçado. Mas com toda certeza, o melhor cenário para ele foi esse. Família, que o nosso amor sempre prevaleça. Que não sejamos iguais. E que nos completemos com nossas diferenças. Que seja eterno e que dure. Te amo.